O que é uma alimentação antioxidante? O nosso corpo, no processo de formação de energia... Que não é o que se chama de detox, são coisas distintas. São coisas distintas. Então, vamos falar da antioxidante. O antioxidante é assim. No processo de formação de energia do nosso corpo, a gente forma muito radicais livres. Para ficar fácil das pessoas entenderem, imagina que essa xícara seja uma molécula de oxigênio. E aqui em volta dela... Posso usar as jubas, não? Claro, por favor. Fique à vontade. Pelo menos elas vão servir para alguma coisa. Que se não é para comer, para ser... Olha lá. Olha aí. Nós temos um oxigênio que tem quatro elétrons circulando aqui em volta dele. Sempre são em pares. No processo de formação de energia, a gente pega um elétron, esse cara aqui ficou sozinho e ele virou um radical livre. O que um antioxidante faz? Vitamina C, resveratrol, licopeno do tomate, beta-caroteno lá da beterraba, da cenoura. Eles têm uma quantidade de elétrons muito grande que devolve a vida para o nosso querido oxigênio. Ele, como sendo um anti... Pensa na palavra oxidação, vem de oxigênio. Então, nesse processo, a gente devolve a vida para essa molécula. Então, a gente combate radicais livres. Para se ter uma ideia, o nosso DNA, o nosso cromossomo, ele tem uma pontinha... Lembra do cromossomo da aula de biologia, que a professora fazia um x, assim? Sim. E ela explicava, ah, essa x aqui é o cromossomo. Lá na pontinha do cromossomo, a gente tem uma estrutura chamada telômero, que é o nosso relógio biológico. A cada vez que essa célula se replica, o telômero encurta um pouquinho. Então, a gente sabe quanto tempo de vida o ser humano tem de programação. 124 anos. Por que as pessoas não vivem 124 anos? É, por que não? Porque a gente fica torrando a nossa vida com coisas que vão queimando as nossas reservas. O que eu digo muito para os jovens hoje, né? Um menino de 20 anos, um menino de 18 anos, que toma todas, que arrebenta de... Ah, vou tomar todas no final de semana. E usa isso como uma ideia de estou aproveitando a vida. Isto não é aproveitar a vida. Isto não é aproveitar a vida. Isto é destruir a vida. Atenção. Sobre a questão do uso do álcool. Isto não é aproveitar a vida. Eu vou te dar uma referência para você pensar duas vezes antes de encher a cara de novo e achar que isso é aproveitar a vida. Nós temos 86 bilhões de neurônios no nosso sistema nervoso. Perfeito. Uma única noite em que você tomou um porre, a gente gasta entre 300 e 700 mil neurônios. Caramba! Você pode imaginar o que é isso todo final de semana no longo de uma vida? Que estrago. É muito grande. Um cigarrinho de maconha. A pessoa fala, ah, vou aproveitar a vida porque essa droga é... Eu ia perguntar isso. Porque agora está uma onda dizendo que não. A maconha não queima neurônios. Queima. Mais do que o álcool. Atenção, gente. Vai lá, atenção. Queima. Estava na universidade esses dias, ano passado. E uns jovens entraram lá, bateram na porta e falaram, professor, a gente pode falar um pouquinho sobre a liberalização da maconha? Eu falei, pode. Eu te deixo falar cinco minutos, se você me deixar falar cinco minutos antes. Tá. Todas as substâncias que contém a maconha, mais a acrilamida, que é uma substância tóxica formada a partir da queima dessa erva, mata entre 400 e 800 mil neurônios num único cigarro. Ô louco. Então não me venha com essa história de que não faz mais mal. O fato é que terminou a minha fala, eles falaram, professor, obrigado, a gente não quer mais falar nada, foi embora. Porque não existe inofensivo. Bateram na porta errada. Mas e aquela? Bebê de leve. Depende. Esse bebê de leve, ele tem que ter um cuidado muito grande. E você fala numa das redes sociais, fala sobre isso. Quando a gente flexibiliza alguma coisa, como, ah, só uma tacinha, só uma jojubinha de vez em quando, na verdade isso cria um hábito mental e esse hábito é muito difícil de ser tirado. Então, de fato, o consumo de uma taça de vinho tinto no almoço, depois de comer uma proteína, nunca com o estômago vazio, realmente tem um impacto benéfico no corpo. Tem tanino, tem antioxidante, tem uma série de coisas que são benéficas. É benéfico? Sim. Agora eu quero que você me diga quem é que consegue parar na tacinha. É. É muito difícil. E tem que ser no almoço? Tem que ser no almoço. Ah, mas não dá certo. Como é que eu vou tomar no almoço, gente do céu? A tarde toda para trabalhar e quem fica? Então, à noite pode, desde que seja, depende do tipo sanguíneo. Claro. Uma a duas vezes na semana, mais ou menos uma tacinha mesmo de vinho e que seja sempre acompanhado de comida e água, um diluente, porque aí a gente não tem impactos tão significativos no sentido negativo. Entendi. Agora, consumiu o vinho, por exemplo, que é uma bebida fantástica, não estou falando mal do vinho. Não, não, perfeito. Nem do chope, nem da cerveja, eles têm a sua função, mas bebidos de estômago vazio, no horário errado, não tem milagre. A longo prazo, ele vai custar... É você estar entregando a tua vida em fatias pequenas. É impressionante isso. E eu queria falar do pó branco. Realmente, o pó branco, e aqui acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, faz um estrago imenso? Faz. Muito grande. Por quê? E ele é irreversível. Irreversível. O que acontece? Pode falar o nome da droga, não? Pode, claro. A cocaína, ou tudo que temína, né? Cocaína, a própria morfina que é usada nos hospitais, tudo que temína no nome vai fazer a gente liberar uma quantidade de hormônio muito grande, como é o caso da dopamina. A dopamina em grande quantidade no cérebro causa dois grandes problemas. Primeiro, uma resistência muito grande do cérebro, que leva a gente ao desenvolvimento de Alzheimer. A gente já tem claro na ciência hoje. Você está falando da dopamina? Dopamina. Aquela que é boa. É, exato. Tudo que é bom no nosso corpo é aquilo que é dosado. Tá. Se eu vou em excesso, a insulina é a mesma coisa. Então, vamos lá. Pode continuar a raciocínia. Agora me atiçou, vai lá. Boa. E a quantidade de dopamina muito alta no cérebro faz com que esse cérebro comece a ter problemas. Ele começa literalmente a queimar neurônio. Tá. Como o neurônio não nasce de novo em algumas áreas do cérebro, queimou, tchau, foi embora. Só para tu ter uma ideia, um cérebro adulto pesa em torno de 1,3 kg, mais ou menos. O cérebro de uma pessoa que usa crack, cocaína, a gente tem registros de pessoas com o cérebro pesando 700 gramas. Gente, atenção, pelo amor de Deus, rapaz, não sabia disso. Para com isso, né? Não, o que é isso? Você está me dizendo que o uso dessas coisas, álcool também. Álcool também. Crack. Pior ainda. Pior ainda. O oxi, pior ainda. E essas balinhas, moçada, moçada, acorda, essas balinhas que o pessoal põe. Mesma coisa. Quer dizer que o cérebro, ele diminui... A quantidade de neurônios. A quantidade. E a massa. Sim. E essa diminuição da massa, às vezes, ela é compensada por gordura. 90% do nosso cérebro é ômega, né? Então, quando a gente tem uma alimentação boa, a gente percebe essa variação de peso do cérebro conforme aquilo que você come. Imagina uma pessoa que não tem nutrição, ele só tem álcool no dia a dia dele. O álcool, ele tem caloria, então ele sustenta, literalmente, a gente falava no interior isso, Ah, o álcool sustenta. Sustenta, é verdade. Gente, todo mundo fala, e é verdade, desculpa interromper, um copo... Não, um copo de cerveja é um pão francês que você come. É. No sentido de caloria, não é verdade? Então, você tem força para tocar, mas... Como a gente só tem energia e não tem estrutura que sustente essa energia, você vai começar a consumir musculatura, consumir a massa óssea e vai consumir massa encefálica, porque gordura é uma das fontes de energia do nosso corpo, assim como a glicose também é. Então, a pessoa que bebe, a pessoa que usa, até mesmo o cigarro tem impacto nisso, apesar de não ser tão grande, mas tem impacto nisso também, e as drogas, de uma maneira geral, diminuem a quantidade de neurônios de uma maneira, assim, muito preocupante. E o duro é que neurônio não cresce de novo, não nasce, não existe neurogênese no cérebro todo. Olha aí, gente, a informação, e nesse tempo de internet está tendo muita desinformação. Música Música Música